Olá, 5º ano! Hoje, dia 3 de agosto, estamos aqui para a nossa primeira aula de ciências desse segundo semestre. Então, vocês vão precisar do livro e hoje vocês vão colocar na página 93. Nós vamos falar sobre a reciclagem. É um conteúdo que a gente pode estudar na disciplina de ciências. A gente também pode falar dele na disciplina de ética, na disciplina de geografia. Ele é um tema que é multidisciplinar, tá certo? Então, nós vamos começar fazendo a leitura da página 93. Deixa eu colocar aqui para ficar melhor. 93. Então, vamos acompanhar a leitura. Reciclagem. É um conjunto de procedimentos que tem a finalidade de reaproveitar os decritos e reutilizá-los. Reciclar, recusar, reduzir, reutilizar e repensar são os verbos de ordem para mantermos o bem-estar do nosso planeta. Preservando o meio ambiente. Aí tem reduzir, reutilizar, reciclar, recusar e repensar. Essas palavrinhas são conhecidas como os cinco R's que, se colocados em prática, podem ajudar a diminuir o nosso problema com o lixo. Vocês têm aí o primeiro retângulo, R de reduzir. Diminuir a quantidade de lixo é, sem dúvida, reduzir o que estamos com o que consumimos. Segundo retângulo, tem aí, R de reutilizar. Reaproveitar o que consumimos antes de jogar fora. As embalagens plásticas, as latas e os vidros. Geralmente, podem ser transformados em objetos de decoração. R, de reciclar. A reciclagem permite uma diminuição da exploração dos recursos naturais. E, muitas vezes, é um processo mais barato. Exemplo, reutilizar uma latinha de refrigerante para produzir outra tem um menor custo e uma menor produção de lixo do que fabricar a nova latinha, a partir da matéria-prima retirada da natureza. R, de recusar. Recusar produtos fabricados por empresas que não privilegiam a sustentabilidade. Assim, tudo produzido por empresas não sustentáveis deve ser recusado. Ou seja, não devemos comprar. Aí, vamos continuar a leitura da 94. Tem assim, R, de repensar. Repensar hábitos de consumo e descarte ao irmos às contas. Devemos sempre nos perguntar. Será que realmente preciso comprar isso? E no dia a dia, como está sendo feito o descarte do lixo na sua casa? Se não reciclarmos o lixo que produzimos, muito em breve não teremos mais espaço para armazenagem de tantos detridos. Pois muitos materiais demoram muito tempo para se decompor no meio ambiente. O vidro é o campeão quando o assunto é o tempo para se decompor. Ele pode levar mais de 10 mil anos para desaparecer. Aí, vocês têm aí as imagens, né? E tem assim. A reciclagem ajuda a tornar úteis materiais que se tornariam lixo ou que estão no lixo. Pois, com reaproveitamento, esses materiais são usados como matéria-prima para a elaboração de novos produtos. Como é o caso do papel, plástico, vidro e metal. Em alguns locais, encontramos recipientes que auxiliam na coleta seletiva. A reciclagem pode começar em casa, separando-se o lixo e depositando em postos de coleta seletiva. As latas de lixo têm diferentes cores para que cada material seja depositado no local correto. Então, vocês têm a imagem aqui no livro de vocês. E vocês têm aí o azul. É o coletor o quê? Do papel. Vocês têm o exemplo aí nos jornais. O plástico é o lixeiro vermelho. Então, a gente pode colocar o pó de margarina. As garrafinhas peques, que são garrafinhas de refrigerante, de água mineral. Até tem uns sucos também que vêm naquelas garrafas. O vidro é o verde. O metal é o amarelo. O metal a gente pode colocar o quê? As latinhas. Pode colocar pregos, parafusos. Que a gente não vai usar mais. Eles não vão servir mais. Então, se a gente não quer na nossa casa, a gente procura essas lixeiras, que no caso representam a coleta seletiva. Recebe esse nome porque seleciona os materiais. Cada material é separado num lixeiro. Num tipo de lixo, tá? Num tipo de lixeiro. E tem o marrom, que é o material orgânico. O material orgânico pode ser restos de alimentos, podem ser restos de vegetais também, de plantas, restos de animais. Então, um dos benefícios desse lixo orgânico é que ele pode servir como adubo para as plantas. E a gente sabe que um solo, para ele poder ser fértil, ele precisa ser um solo adubado. E aqui vocês têm o símbolo da reciclagem. A gente fez a leitura. A gente agora vai poder falar um pouco para poder fazer a atividade. Então, vocês têm esse símbolo da reciclagem, que são essas setas. Então, todo produto que você comprar, se você ver na embalagem esse símbolo aí, esse desenho, menos elementos da natureza, menos recursos naturais. Então, se a gente reaproveita alguns materiais, a gente tem que se tornar um solo adubado. E então, perfeito o que fica. A gente não imagina jamais que, por exemplo, uma garrafa de refrigerante pode se transformar em coisas, uma lata, até uma vasilha de isopor. Porque, assim, é tanta coisa que a gente, às vezes, não acredita que isso pode ser possível. Não é? Então, aqui, porque a gente vai na página 94, né? Sobre a coleta seletiva, que é a separação do lixo. Então, cada leixeira tem uma cor, dependendo do tipo de material. Então, a vermelha, a gente coloca embalagem de plástico. Então, página 95, nós vamos responder. Então, vocês têm aí o primeiro quesito. O que podemos fazer para reciclar materiais? Para a gente poder reaproveitar os materiais. O que é que você acha que a gente pode fazer? Então, é pessoal, tá? Você vai escrever com as suas palavras o que é que a gente pode fazer para que os materiais que a gente utiliza na nossa casa e a gente, por exemplo, uma embalagem, né? Que a gente não vai usar mais e mais. O que é que a gente pode fazer para poder reaproveitar essas embalagens? Certo? Letra B, comente a importância da reciclagem. Você pode dizer que a reciclagem, ela é importante para preservar os recursos naturais, para poder manter a natureza equilibrada, para poder tirar menos recursos, né? Então, você pode colocar aí que pode preservar a natureza. No segundo, nós temos assim, ter exemplos de produtos recicláveis, né? Então, nós temos aí, vidro, vocês podem colocar, ó, potes de alimentos, garrafas, né? Que nós temos garrafas, tanto de vidro quanto de plástico, né? Frascos de remédios e etc. No papel, você pode colocar jornais, revistas, folhetos, né? E etc. Metal, você pode colocar as latas, né? De aço, né? Os pregos, e etc. E plástico, você pode colocar as garrafas, pecs, sacolas, embalagens, né? Tem várias funhas que são feitas de plástico, né? Hoje em dia, nós temos cadeiras, temos mesas, brinquedos. E o plástico, ele utiliza na sua composição o petróleo. Então, é um recurso da natureza que demora muito a se renovar. E também é um recurso que polui a natureza também, certo? Então, apesar dele ser da natureza, ele também causa uma certa poluição. Então, vocês podem colocar aí, tá certo? Aqui. Poses de alimentos, garrafas, né? Nós também temos garrafas tanto de vidro quanto de plástico, né? Frascos, de remédios e etc. Tem copos, né? Tem até aqueles copos mesmo, né? Agora, as empresas estão investindo tanto que tem extrato de tomate que vem na tacinha, vem no copo, né? Vem numa embalagem bem bonitinha, né? Bem diferenciada ali pra... Tem pessoas que reaproveitam. Mas tem pessoas que depois que utilizam o que tem ali terminam jogando fora, né? Então, isso aí é uma coisa pra que a gente possa repensar também. Então, é bom que a gente, né? Possa está repensando isso aí, tá? Papel. Exemplos de papel, né? Temos aí jornais, revistas, folheiros, né? Metal. Latas de aço, pregos e etc. Plástico nós temos. Garrafas pet, sacolas, embalagens, né? Então, tem uma diversidade de plástico, né? E o plástico, né? As sacolas, elas também são campeãs. Se você chega no canal, você chega num lugar que esteja poluído, o que você mais vai ver são sacolas e garrafas. E até mesmo, muitas vezes, a gente vai à praia, a gente vê, né? Um copo descartável, por exemplo, boiando, vê uma sacola, um canudo. Então, tudo isso aí vai fazendo com que se acumule mais lixo no meio ambiente, né? O terceiro quesito, vocês podem pegar o lápis de cor ou, caso vocês não estejam com lápis de cor, vocês podem pegar o lápis normal de vocês descrever. E tem aí. Pinte as palavras que indicam atitudes que devemos ter para diminuir a produção de lixo. Primeiro, retângulo. Reutilizar. Será que reutilizar alguma coisa faz diminuir a quantidade de lixo? Sim. Então, você pode pintar o retângulo que corresponde a reutilizar, tá? O retângulo ao lado, que tem acumular. Será que se a gente for juntando todos esses materiais, a gente vai ajudar o planeta? Então, acumular, não. Terceiro retângulo. Reduzir o consumo. Será que está certo? Sim. Reduzir o consumo é o quê? Diminuir a quantidade de coisas que a gente utiliza. E tem coisas até que a gente compra e termina nem utilizando. Não é? Último retângulo. Doar objetos. Será que se a gente fizer uma doação de objetos, a gente ajudar o planeta? Sim. Porque aí, às vezes, aquele objeto não tem utilidade para a gente, mas pode ter utilidade para outra pessoa. Não é? Não é? No quarto quesito, nós temos assim. Sublinhe as alternativas corretas. Letra A. A reciclagem ajuda a preservar o meio ambiente? Sublinhar, lembrando, passar um traço embaixo da frase. Será que a reciclagem ajuda a preservar o meio ambiente? Sim. Então, você pode sublinhar a letra A. Tá? Letra B. Só uma parte das pessoas pode utilizar os recursos naturais? Não. Todos nós temos o direito de usar, né? Desde que a gente use com responsabilidade. Não é? Letra C. A reciclagem reaproveita os detritos. Quando a gente fala em detritos, são aquelas coisas que a gente joga fora, que a gente não utiliza mais. Então, o terceiro quesito, os retângulos que deveriam ser pintados, reutilizar, reduzir o consumo e doar objetos. O quarto, a reciclagem ajuda a preservar o meio ambiente e a reciclagem reaproveita os detritos. Não é? Então, tirei só o compartilhamento rapidinho, que aqui tinha faltado digitar hoje. Então, a reciclagem reaproveita os detritos, certo? Então, o quarto quesito era pra gente sublinhar apenas as letras A e C. A B não, que a B está errada. Na página 96, a gente tinha assim. Qual dos R's cada criança está praticando? A gente viu que tem o quê? Reciclar, reduzir, reutilizar, repensar, não é? Então, vamos ver aqui. Compro somente o que preciso. O menino está dizendo aí que ele só compra aquilo que ele realmente vai utilizar. É o quê? Reduzir, né? Está diminuindo a quantidade de coisas que vai acumular. Na segunda imagem, meu carrinho foi feito com sucata. Vai ser o quê? Reutilizar, né? Ele está dando uma nova utilidade ao produto que a gente está vendo aí, né? Uma garrafinha. Acho que é uma garrafinha de amacião, provavelmente, né? Eu faço papel reciclado na escola. Como já está dizendo, né? Reciclado é o quê? Reciclar. O cesto tem o cesto de lixo ao lado. Quais desses materiais poderiam ser reciclados? Em que coletor eles deveriam ser colocados? A gente tem aí uma lixeira e tem pote de sorvete, tem garrafa, tem lata, tem papel, né? Então, quais deles poderiam ser reciclados? Todos, né? Então, você coloca a lata no coletor de metal ou de metais, certo? Todos. A lata no coletor de metais, a garrafa no coletor de vidros, o copo de sorvete no coletor de plástico, o jornal no coletor de papéis, certo? Para o sétimo quesito, vocês vão precisar do lápis de cor. Nessas quatro cores aí das lixeiras que vocês estão vendo. Então, vocês vão precisar do lápis de cor amarelo, azul, verde e vermelho, tá? Então, gente, lembrando, você vai fazendo a correção, você vai acompanhando. Qualquer coisa, você pausa o vídeo, né? Porque a aula gravada, a gente não pode ficar parando, porque senão o tempo corre muito, o arquivo fica muito grande, tá? Então, dificulta, inclusive, até a postagem no canal da escola também de ficar no distante, tá? Então, vamos ver, sétimo, os objetos abaixo estão vazios e serão separados para reciclagem. Marque cada um deles com a cor que identifica o tipo de material que será reciclado. Então, nós temos aí as latas, né? Às vezes tem uma lata de refrigerante, tem uma lata de leite, tem uma sacola, tem uma caixa e tem uma garraça de vidro. Então, as latas, se a gente for olhar, você vai botar, você vai pintar, né? Você pode fazer um, faz um X nesse objeto, você vai fazer um X aí, amarelo, na lata de refrigerante e na lata de leite, tá? Nas duas latas, você faz um X amarelo, tá? A sacola, a sacola, ela é feita de plástico. Então, você vai pegar e vai fazer um X na cor vermelha, tá? Faz lá um X na sacola, faz um X vermelho, tá? A caixa, a caixa é um papelão, então é feita de papel. Então, você vai pegar o seu lápis de cor azul e vai fazer um X na caixa, tá certo? E a garrafa, a gente tá vendo aí que é de vidro, então você vai pegar o seu lápis de cor verde e vai fazer um X na garrafa de verde, certo? Então, Então, hoje eu não vou passar a atividade de casa, na próxima aula a gente vê essa atividade de casa. E hoje nós ficamos por aqui, certo? Desejo um bom retorno de semestre, né? Pra todos nós, então, Beijo pra vocês e até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau.